Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal, diga oi! Se você não me conhece, meu nome é Camila Antunes e esse aqui é o meu canal, o canal da K. O vídeo de hoje será um vlog, vlog de viagem, de comemoração de um ano de casados meu e do William. Foi dia 14, hoje é dia 19, né? Foi segunda-feira que a gente comemorou um ano de casados. E hoje estamos indo comemorar, fazer algo diferente, nós vamos para São Paulo, capital. Pra quem não sabe, a gente mora no litoral e estamos indo pra capital passear, relembrar um pouco a cidade, né? Onde a gente ficou noivo. Pra quem não sabe, nós ficamos noivos lá em São Paulo. Então, sei lá, a gente vai voltar lá pra passear mesmo, né? Porque toda vez que a gente vai pra lá, a gente vai pra fazer alguma coisa. Então, dessa vez, a gente tá indo, vamos ficar no apartamento lá. E vamos dar uma voltinha, assim, né? Básica. Eu quero muito ir no Burapuera, vamos ver se vamos conseguir. Porque, como eu disse, toda vez que a gente vai pra lá, eu vou fazer alguma coisa. Eu sempre quero ir no Burapuera e nunca consigo. Então, estamos indo pra isso, pra comemorar, pra sair um pouco da rotina mesmo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like. Comenta aqui embaixo de onde você é, se você já conhece a capital aqui do estado de São Paulo. Estamos saindo agora de Tenhaém. Pegamos a pista agora. E enquanto a gente chega lá, eu vou colocar aqui pra vocês verem a nossa mini comemoração na segunda-feira mesmo. Que a gente trocou presente. Eu fiz uma mini surpresa pro William. Ele me deu o presente também. Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem como foi enquanto a gente tá no caminho rumo a São Paulo. Tá bom? Hoje é dia 13 e virando meia-noite vai ser dia 14, né? E eu e o William completamos um ano de casados no dia 14 de dezembro de 2020, que é amanhã no caso. Mas já vamos fazer a nossa troca de presentes, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E eu vou correr aqui. Ele tá tomando banho. Eu vou correr pra ajeitar o presente dele. Eu tenho aqui balões de coração que eu quero prender no presente dele. Eu nem mostrei o presente dele pra vocês. Eu nem consegui, então vocês vão ver junto com ele. E eu vou correr aqui antes que ele saia do banho, porque eu preciso encher isso aqui. Tentar encher. Porque ia encher com gás hélio. Avisei pra moça da loja que eu iria lá pra encher. Chega lá. Aí tá quebrado. Poderia ter avisado antes, né? Mas tudo bem. Deixa eu correr aqui, gente. Deixa eu correr. Deixa eu correr. Deixa eu correr. Terminei, gente. O William ainda tá no banho. Ó. Não rolou o gás hélio, né? Como eu falei pra vocês. Então eu coloquei preso lá em cima. Eu espero que não caia. Vou mostrar. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Morre de calor. Ó, gente. Eu prendi ali em cima. Aí ficou assim. E aqui está o presente dele. Eu espero que ele goste. Estou ansiosa pra ver se ele vai gostar. Uh! Olha o caramba! Que legal! Ai, que lindo. Mas agora ficou? Mas eu não queria. Ficou. Te amo. Te amo. Espero que você goste, tá? Se você não gostar, pode trocar. Tá bom? É, sempre assim. Tá bom. E na caixa preta. Nem a galera sabe o que é ainda, porque eu não mostrei. Sério? É, eu estava dizendo que eu ia... Champion? Caramba, Champion. Caramba! O relógio, olha. Que bonitão, azul. Olha. Caramba, comendo. Deixa eu ver. Gente, essa moça aqui já me deu esse relógio aqui, que eu amei. Olha que linda. Amei da Champion. Champion? Champion? Sei lá qual o nome. Muito bonita a prova d'água. Agora veja eu dar o meu presente pra ela. Vamos lá pra ver. Qual será que é o presente dessa moça? Vamos lá, vamos lá. Pode? Esse é o seu presente. Espero que você goste. Eu sabia, cara. Tô nervosa. Espero que você goste. Eu te dei com todo carinho e amor. Eu espero que, dependendo de qualquer coisa, você saiba que eu te amo demais. E feliz um ano de casamento. Tô nervosa. O que é isso? O que é isso? Uma rosa? É de abrir? É. Ai, que lindo. É uma correntinha e um brinco? Uhum. Ai, que lindo. Eu sabia que era uma correntinha. Sabia. Chegamos, finalmente. Olha, já mostro aqui pra vocês como que é. Mas, a gente ficou dando voltinha de elevador que a gente ficou meio perdido aqui. O prédio é imenso. Mas, daqui a pouco, eu atualizo vocês. Mostro melhor aqui. Vamos deixar nossas coisas. Tirar nossas coisas do carro porque tá lá ainda. Só trouxe a mala e a bolsa. Isso. Chegamos. Gente, a vista daqui é maravilhosa. A gente procurou um apartamento que tivesse essa vista da cidade de São Paulo. E achamos. Ai, é muito lindo. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha essa vista. Dá pra ver a cidade inteira. Olha, ele tá abrindo ali. Que lindo. Ai, meu Deus. Olha que lindo. Nossa, muito prédio. Ah, mandava bem ainda. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui, enquanto tá tudo arrumadinho, né, como que é. Deixa eu voltar ali na porta. Bom, gente, aqui é a porta. Ó. Ó, aqui é a sala. Aí, aqui é o quarto que eu ainda não vi. Ó. É tipo uma divisória da sala com quartos. Pode ver que é bem rente a cama. Porque ali é a continuação da porta. Ó, gente. Aí, aqui tem essa porta aqui, ó, de vidro que dá pra ver a cidade. E ela dá continuação aqui no quarto. Então, assim, ó. A vista é inteira. Ó. Que coisa mais linda. Aí, aqui é o quarto, ó. Olha essa mesa. Olha. Que lindo, gente. Que lindo. Já tá tudo pronto, né? É bem pequenininho o apartamento, mas é a coisa mais linda. Aí, aqui tem a cozinha, ó. Tem o forninho ali. O cooktop. Na verdade, acho que ia ser fogão de indução, né? Eu acho. Não sei. Aqui o microondas. Liquidificador. Tem tudo aqui, ó. Tudo de cozinha. Ali é a pia. Pra lá tem um armário, ó. Tô sentindo que a minha câmera tá meio escura. E aqui a mesa, gente. Que coisa mais linda. Ela deixa tudo arrumadinho, ó. Ai, eu amei. Estou apaixonada. E aqui tem a televisão, ó. Gostou? Gostei. Ó, o quadrinho. Essa parte, mas eu gostei bastante. Viu, mãe? Ó, a vista da cama, gente. Essa vista é maravilhosa. O banheiro não. Não vi o banheiro ainda. Ali é o frigobar. Não vi o banheiro ainda. Vamos ver o banheiro. Bem pequenininho também. Meu Deus. Ai, amei, gente. Amei. Até do banheiro dá pra ver a vista lá atrás, ó. Amei. Ó. A pia. O vaso. É tudo bem pequenininho, mas bem aconchegante. Principalmente aquela parte ali fora, gente. Eu amei. Eu estou simplesmente apaixonada. Eu não sei se eu falei, mas a gente vai ficar aqui hoje e vai embora amanhã. Não lembro se eu falei no começo do vídeo. E a nossa ideia é curtir o apartamento mesmo e amanhã ir no Parque Ibirapuera. Então, assim, a gente quer fazer um jantar romântico ali fora pra comemorar nosso primeiro ano de casado com aquela vista maravilhosa. E tomar um café bem gostoso ali também, né, gente? E me dá um certo medinho de andar aqui. Me dá uma aflição. Porque eu tenho um certo receio de altura, sabe? Mas é isso. Ai, estou muito feliz. O William desceu pra pegar as coisas. Olha aqui que eu trouxe o balão de coração. Eu trouxe as coisas do café da manhã. Tudo que a gente vai comer pra gente não ter que ficar em mercado. Já mostro direitinho pra vocês. Vou levar pra cozinha. Olha, gente. Aqui tem um bolo de fubá cremoso que eu trouxe da Casa dos Bolos lá de Tanhaém. Um panetone que eu ganhei. Aqui tem um salgadinho. Lobitz. E aqui eu trouxe uns lanchinhos de presunto queijo. Segura aqui pra mim, amor. O que eu fiz? Eu coloquei no cooler uma garrafa congelada. Segura aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei no cooler, ó, uma garrafa congelada com água congelada pra preservar. Aqui tem lanchinho de presunto queijo. Fiz quatro. Só pra não chegar aqui o queijo derretido, né? E aqui também tem, ó, a Dês que eu trouxe. Tem refrigerante também. Tem danone de chocolate. Aí aqui eu trouxe a garrafa congelada com água pra poder preservar. E é isso que eu trouxe pra gente ficar evitando de ir no mercado, né? Não sei se o mercado aqui é lotado. É bom evitar aglomeração. E a gente não conhece aqui também direito. Então, antes de perder tempo procurando mercado, acho que é melhor trazer e trouxe tudo. E é isso, gente. Acho que vai acabar tomando café da tarde. Eu trouxe pra gente tomar café da manhã, mas acho que a gente vai tomar um café da tarde, que eu estou com fome. E vamos tomar um café da tarde, gente. Esse bolo da Casa dos Bolos é uma delícia. Panetone, ou melhor, chocotone. E vamos tomar café da tarde com essa vista. E vamos lá. Estou arrumada aqui para o nosso jantar romântico. Começou a chover, mas acho que não interfere em nada. Vamos ser na vista, né? E eu acabei de gravar um arrumar isso comigo. E eu não sei se vai sair antes esse vídeo ou depois. Mas eu aviso vocês no Instagram e eu deixo linkado aqui, como sempre, né? Agora, William, eu estou esperando a autorização do William para sair desse banheiro, porque eu pedi para ele arrumar umas coisas para a gente. E agora eu estou fazendo suspense. Estou esperando ele me avisar que eu posso sair. Olha o meu lookinho, meu vestido, que vocês já viram aqui no canal. De comprinhas, o vídeo de comprinhas. E o meu presentinho, que vocês viram aí também. Gostaram? Eu gostei. Enquanto ele não fala que eu posso sair, vou guardando essa bagunça ali, né? Ai, eu fiquei... acho que uma hora dentro desse banheiro. Não foi nem para se arrumar, foi porque eu estava pedindo comida no iFood. E bem na hora que eu fui terminar o pedido, fazer o pagamento, a loja que eu estava pedindo, que era espleto, fechou. Bem na hora que eu estava fazendo o pedido. Aí eu tive que fazer em outro, e tive que parar. E aí, como o William estava arrumando lá, ele não queria que eu saísse do banheiro. Embaçou. Como o William estava arrumando lá, ele não queria que eu saísse do banheiro. Então, eu tive que fazer tudo aqui no banheiro. Eu estou... uma cota aqui já. Isso aqui eu deixo aqui. E é isso. Bom, o William disse que eu posso sair daqui. Vamos lá ver a arrumação que ele fez. Deixa eu apagar a luz. Quero ver a arrumação que você fez. Gostou? Gostei. Pronto? Uhum. Nossa, está chovendo. Que medo. Está bom. E os raios? Meu Deus do céu. Ai, que lindo. Olha, gente. Que lindo. Gostei. Caprichou. Gente, mas está caindo uma chuva. Olha isso. Meu Deus. A vista daqui é maravilhosa à noite. Eu nem filmei para vocês. Se filmou antes? Nem filmei antes. E agora começou a sua chuva. Mas se Deus quiser, logo, logo para. Mas olha que lindo que ficou. Hum. Amei. Nossos balões que a gente trouxe. Meu Deus do céu. Que medo. Senhor. Gente, nossa comida chegou. Lasanha de bolognesa. Arroz. Fritas. E nossa sobremesa. Pudim. E aqui tem o refrigerante. E a chuva passou, graças a Deus. Olha essa vista como é linda, gente. Ai, muito romântico. Estoy love. Vem comigo. Já comemos, gente. E parou a chuva. Olha essa vista que linda. Muito brilho. Muitas luzes da cidade de São Paulo. Coisa mais linda, olha. Amei. Bom dia, gente. Eu acordei faz um tempinho, mas levantei da cama agora. E estou abrindo aqui a sacada. A varanda. E tomei um banho. Agora eu vou arrumar ali. Que a gente fez uma bagunça ontem. Ai, consegui. Ai, deixa eu virar a câmera aqui. Agora eu vou arrumar as coisas ali na pia. Que a gente bagunçou pra gente poder tomar café. Olha a nossa vista. Maravilhosa. Muitos prédios. E a gente está pensando em ir na piscina. Mas eu não sei como está. Vocês estão vendo a piscina lá embaixo? Eu não sei como que está o tempo lá fora. Porque aqui está com o ar-condicionado ligado. E eu estava com um pouco de frio. Ai, eu vou pedir pro Ida desligar. Vamos ver se está quente. Se tiver, a gente vai lá rapidinho. A gente tem que sair do apartamento 11 horas. E agora é nove, não. É oito e dezessete. Então, vou agilizar as coisas aqui. Pra gente tomar café. E entregar o apartamento todo certinho também. Porque não pode deixar essa bagunça assim, não. Bom, já lavei a louça que a gente tinha usado ontem. Que estava uma bagunça ali. Agora vamos tomar café da manhã. Temos o mesmo de ontem, né? Bolinha de fubá. Eu mostrei ontem. Nem sei, gente. Nem sei que eu postei no Instagram. O que eu gravei aqui pro vlog. Não me lembro. Mas temos aqui bolinha de fubá. O resto do pudim que eu não comi tudo ontem. É, panetone. Danone de chocolate. Que a gente ama. Pãozinho. Os pães que eu trouxe assim, ó. Que eu mostrei pra vocês. Abre um pão aqui pra me mostrar. É, tem a dezessete. Acho que só. Ó, é de presunto e queijo. Aí o William vai esquentar ali no microondas um pouquinho. Pra sair o gelo, porque tava na geladeira. Na geladeira não, né? Prigo bar. Ó, o William já esquentou o pão. Eu coloquei a dezessete ali. E agora bora comer. Que eu estou com fome. Pra variar, né? Estamos descendo pra ir na piscina. Mas olha isso. A gente esqueceu de trazer chinelo. Tá indo eu e o William pra piscina de tênis. Gente, chegamos aqui na área da piscina. Olha que linda. Você vai ter coragem de entrar nessa água gelada? Não, tá. Vai ter... Vai gelada? Nosso tênis ali, gente. Que vergonha. Vindo de piscina. De tênis na piscina. Música... Música Gente, e olha como esse prédio é alto, olha isso, olha os outros prédios e olha a altura desse prédio, a gente está no último andar, vocês tem noção disso? Lá em cima, no último, décimo oitavo, meu, muito alto, dá um certo medinho Agora eu estou chamando o William para a gente subir, para não fazer as coisas correndo, né, que uns horas você tem que ir embora, já vai dar 10 horas Tem que tomar banho, se arrumar, pegar as coisas e ele não quer, olha lá, está ali tirando foto Bora amor Já voltamos para o apartamento, agora eu vou tomar um banho, daqui a pouco a gente vai para o parque do Bracuera, mas a gente já vai pegar as suas coisas para ir embora E eu vou sentir falta desse apartamento lindo Já quero voltar outras vezes, eu sempre falo que eu quero voltar, né Gente, check out é sempre uma correria, né, pelo menos para a gente, é sempre corrido A gente sempre começa a catar as coisas, socar as coisas, não me dá mala, ver se não esqueceu nada Bora, dia 11 horas já Tchau, apartamento lindo Já estamos aqui no estacionamento para ir para o parque, né, embora a gente não vai Gente, já estamos no carro, agora estamos indo rumo ao parque Bracuera Quando eu estou no carro, assim, geralmente eu não consigo filmar muita coisa, por causa do GPS Eu tenho que ficar falando para o William de que ele tem que ir, porque é meio complicadinho dar aqui em São Paulo Nossa, o que foi? Siga reto mesmo Pode ir reto, vai seguindo o fluxo, vai seguindo os carros aí E aí eu não consigo gravar muito para vocês os caminhos, essas coisas, porque eu tenho que ficar atenta aqui Bom, peguei um trecho aqui que é só ir direto, agora eu consigo falar melhor com vocês Gente, o pessoal fala que é difícil dirigir em São Paulo, que é difícil andar em São Paulo E realmente, nossa, é muito ruim andar aqui Continuando o que eu estava falando, é muito ruim dirigir aqui, isso porque nem sou eu que estou dirigindo, né, William Nossa, é uma rua meio estranha, é... sei lá, é muito esquisita, a gente passou ontem por um trecho horrível É... ai, muito confuso, muito confuso, não gostei de andar de carro aqui não Cidade grande, né, a gente está acostumado com cidade pequenininha, Itanhaém é o ovo Quer dizer, a parte que a gente anda é o ovo, né, porque Itanhaém é bem grande Só que tem muita área verde E... a gente está acostumado a andar lá, né, Itanhaém, cidade pequena Santos também, assim, é pequena, entre aspas, né E... a gente foi para Campo Jordão, também não é cidade, assim, né, não é capital E mais aqui, gente, tem carro, sai carro de tudo quanto é buraco Estamos aqui no parque, gente É enorme Enorme mesmo, tem muita, muita, muita árvore É bem gostoso Sentamos aqui Compramos um bombom E estamos aqui comendo Não está nem aí, né Olha, gente, muita árvore Tem um arzinho muito puro aqui, muito gostoso Coisa que é difícil em São Paulo, né, ar, porra Música Loja da Boticário Tem até Boticário aqui Bonitinha a loja, é cheirante Ai, que fofo Lopanel Bonitinho, né Uhum Tá Boticário, hein Já andamos bastante Agora estamos procurando o carro Na busca do carro perdido É, nossa, mas a gente andou muito Estou cansada até Porque tá calor Já estamos no carro Graças a Deus que eu não tava mais aguentando de calor E agora eu vou ligar o GPS aqui pra gente conseguir sair do parquinho A gente tem 20 minutos pra sair Pronto, já saímos do fervo ali de São Paulo Agora estamos na Imigrantes Agora é só ir embora E acho que vai direto agora Sai lá em Praia Grande, né Alguma coisinha Enfim Saímos do fluxo ali Que, nossa, estresse Trânsito de São Paulo, hein É, é muito carro, né, gente Eu achei que Como todo mundo falar É igual o Santos É pior que o Santos É muito pior que o Santos Porque é muita entradinha, sabe Tipo, tem umas partes que são mal sinalizadas Eu achei Qualquer esquina que você vai Tem semáforo Então, você que não tá acostumado Tipo, com o semáforo Você não tem que olhar pra frente Você tem que olhar pra cima Olhar pra cima Porque o semáforo é tudo pra cima Então, tem muita atenção, sabe A tensão Você já tem muita atenção dobra O que é foda Não tem aí, hein Quase não tem semáforo, gente De uns anos pra cá Que eles estão colocando Então, assim O Santos também são as principais, só É, o Santos também é mais ou menos Tem mais do que tem aí, né Tem bem mais do que tem aí Sim Mas, é... Não é como São Paulo Tipo, qualquer ruazinha Você tem semáforo E... É um povo sem paciência, sabe Tipo, tem uns pedaços assim Aí já Você parou num pedaço Que você não sabe Ó, ó Ó, meu Deus Tá vendo? É, você não sabe como é que é Aí você já Na verdade Nesse que eu tô falando Depois que eu vi aquele carro Passando o treino Ah, você não sabe de alguma coisa O cara já tá buzinando Atrás de você Tipo, vamos, 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 vamos É foda É foda A gente tá acostumado com calmaria A gente tem aí, né Então... Aqui é muita correria Muita gente Muito... O voo com muito carro A ideia aqui é você não deixar o pessoal Destressar, né Que o pessoal é acelerado O cara acelera, acelera Meu, vai no canto Anda devagar Anda no que é limite, né Por exemplo Você não pode andar menos que a metade Do que é recomendado na via Você anda naquilo ali, meu Acabou Se o nego quiser passar Você passa Vai de boa Porque é complicado Primeira vez dirigindo aqui Eu... Eu achei meio tenso Quando a gente chegou Né Mas agora eu tô mais tranquilo, né De início os outros que aceleravam Eu tava me acelerando muito Aí nessa via semáforo Acabava me assustando O nego atrás acelerando Umas naves que destraem você, né Umas naves que destraem Mas é isso, gente Estamos no caminho de casa Eu acho que a gente vai passar Em algum lugar pra comer Não sei O que vamos fazer O William queria ir no Shopping Santos Mas deve estar tudo lotado Domingo Aí eu acho que eu vou pegar Alguma coisa lá Por Itanhaém mesmo Porque a gente não almoçou Mas é isso Eu vou continuar gravando Mais um pouquinho ali pra vocês Nosso caminho pra casa Olha a cara da pessoa Toda descabelada Gente Ó a minha Sofremo de calor Tá muito quente Aí a gente passou ali Pra pegar um lanche Pra gente comer Nós estávamos morrendo de fome E agora estamos chegando em casa Graças a Deus Não vejo a hora de ligar Meu ventilador No máximo Porque está muito quente É o que? Está muito quente Bom, eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Eu vou tentar editar ainda hoje Pra liberar amanhã pra vocês Não sei se vai dar certo Mas se não der Eu posso na terça Enfim O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Se gostou Deixa o like Não esquece E se você não for por aqui Se inscreve no canal Que é aqui embaixo Inscreva-se É só clicar no botãozinho Tá? E Um beijo pra vocês Até a próxima Tchau Tchau